Qual janela de transferência mais te marcou como torcedor? Aquelas janelas de transferências que você lembra até hoje de cada anúncio que você ficou empolgado com o time? Comenta aqui embaixo, porque eu acho que assim, dos últimos tempos, não tem muita dúvida que a janela mais agressiva do Atlético foi em 2022, né? Quase 80 milhões ali com reforço, acho que superou a marca de 80 milhões. Três jogadores superando essa condição de reforço mais caro da história do clube. Primeiro foi o Coelho, depois foi o Canóbio, depois foi o Vitor Roque. E eu acho que isso anima muito o torcedor, sabe? De certa forma, essa expectativa. Porque a realidade já é muito dura por si só. Mas quando você tem algo que cria expectativa, que te dê esperança de um futuro melhor, eu acho que o torcedor se apega nisso. Quando o Atlético opta manter a base, quando o Atlético opta dar sequência a tudo que vem sendo feito em 2022, parece que pro torcedor fica uma sensação de, cara, a gente não vai poder nem sonhar. E eu acho que é o contrário. E eu acho que é o contrário. Eu acho que a diretoria do Atlético, a comissão técnica do Atlético, o comando de futebol do Atlético, ele opta por um caminho que é realista, que não vem de ilusões, mas também que permite sonhar. Porque 2022, assim, isso aí vai de cada um, né? Porque a gente tá falando de hipótese, a gente tá especulando aqui. Mas 2022, eu não senti, por N motivos, que o Atlético jogou tudo que poderia jogar, sabe? Porque o Atlético não jogou tudo que estava ao seu alcance. Repito, por N motivos. E talvez o maior dele seja pré-temporada. E hoje, o que o Atlético vai dar ao seu grupo? Pré-temporada. Vão ser quatro meses, basicamente, até o comecinho ali de abril, que o Atlético vai poder se preparar, usando o Campeonato Paranaense como uma das suas principais ferramentas pra isso. Mas voltando a nossa atenção ao mercado da bola, por que eu acho que pode ser o mercado da bola histórico? Porque, é assim, o recado que esse mercado da bola dá é que é um time tão bom que não precisa de reforços pra brigar por título. Que é um time tão bom, que não precisa notar de jogador que ou não serve pra outro clube, ou tá brigado com outro clube, pra brigar por títulos. O Atlético, por si só, ele é suficiente. Isso é um recado foda. O Atlético, por si só, já tem um grupo capaz de brigar em todas as frentes possíveis. Porque quando o Atlético vai no mercado, ele encontra um mercado inflacionado, ele encontra um mercado que qualquer jogador custa uma fortuna. E, gente, o mercado ele tá inflacionado de verdade. Ele olha pro seu grupo, ele fala, putz, eu não tenho condição de trazer ninguém que melhore essas posições. O que que eu vou fazer? Vou me esforçar pra manter todo mundo aqui. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal, porque, assim, se acredita muito no trabalho do Turra, se acredita muito no trabalho da diretoria, se acredita muito no grupo. E eu acho que pra qualquer trabalhador, a fé no trabalho é muito importante, a confiança no trabalho é muito importante. Você aí, independente do seu cargo, engenheiro, médico, porra, marceneiro, enfim, qualquer situação. Eu acho que quando você recebe um feedback positivo ao seu trabalho, você trabalha de maneira mais empolgada, você trabalha de maneira mais animada. Quando vocês deixam o elogio aqui, cara, é um baita combustível pra eu seguir produzindo, pra eu seguir tocando aqui os projetos do canal, porque eu acredito que, assim, a partir do elogio, você entende que seu trabalho tá sendo bem feito. A partir das demonstrações de confiança, eu acho que você entende que seu trabalho tá sendo bem feito. E você pode questionar se seu trabalho foi bem feito em 2022, porque, sendo muito simplista, eu acho que existem duas maneiras de se ver o jogo, né? A maneira resultadista e a partir do desempenho. Resultadista, eu acho que o resultado foi bom. Eu acho que, assim, os resultadistas, eles acabam estando satisfeitos com o que o Atlético acabou desenvolvendo em 2022. Uma final de Libertadores. Trinta e poucas rodadas ali no topo do Campeonato Brasileiro, em posições de protagonismo. Ficou entre os oito da Copa do Brasil. Então, assim, esse resultadismo, a gente vê muita eficiência depois que o Filipão chegou. E eu acho que ele concluiu objetivos, ele deu respostas realmente bem legais. Quando você olha para o desempenho, é assim... Ah, e eu acho que faltou. Você vai lembrar de partidas muito boas do Atlético em 2022. Você vai lembrar de partidas ótimas do Atlético em 2022. Jogos contra Palmeiras foram de um nível altíssimo. O próprio jogo contra o Estudiante dentro de casa, os confrontos contra a Libertar. Eu bato muito na tecla da Libertadores, porque eu acho que foi o momento de maior destaque. No Campeonato Brasileiro também. A gente teve jogos muito bons ali. Jogos que, às vezes, a gente nem saiu com a vitória, mas o time ali conseguiu se comportar bem. E jogos que a gente teve muita emoção, né? Que a gente vai mais para o lado resultadista. Por exemplo, as vitórias no Atletiba no fim não foram os jogos que o Atlético jogou muito. Mas foram os jogos que tiveram ali uma carga emocional muito grande para o jogo. Mas, assim, eu acho que em relação ao desempenho, a gente vai entrar num cenário de cultura do clube, né? E o torcedor atleticano, ele está acostumado a um time ofensivo. Não sei nem se ele está acostumado, porque, às vezes, financeiramente, não dava para montar um time ofensivo. Mas eu acho que o torcedor, ele sempre idealizou esse time ofensivo. Ele sempre idealizou um Atlético que ia para cima dos adversários como um verdadeiro furacão. É o que eu falo. É a cultura do clube. O Atlético não virou furacão por ter uma defesa forte. Virou furacão por ter um ataque absurdo. Sabe? Então, ele tem muito na cabeça 2004, tem muito na cabeça 18, 19, que era um ataque muito potente. Então, essa cobrança por um ataque muito potente, o que não foi o caso de 2022, eu acho que acaba gerando uma insatisfação e uma visão de vai ser parecido em 2023. E eu acho que não. Eu acho que a grande mudança nessa perspectiva do Atlético, que vai ser vista, vai ser em relação a como o time, ele pode se comportar de maneira eficiente, de maneira muitas vezes pragmática, mas também alinhar isso a essa capacidade de atacar, essa capacidade de comandar o jogo, essa capacidade de ser mais protagonista. O Atlético, ele dificilmente era dono do jogo em 2022. Óbvio, você vai lembrar um jogo ou outro ali, mas dificilmente ele era dono do jogo. Mas eu acho que essa evolução vai acontecer exatamente porque o Atlético vai ter o que mais atrapalhou ele em 2022, a falta de uma pré-temporada. A pré-temporada vai dar tempo de uma ideia ser passada com mais clareza, uma ideia ser melhor trabalhada, uma ideia ser melhor desenvolvida. E a partir do momento que isso é bem feito, a gente olha para o mercado de transferências e se questionando. Putz, será que era necessário mesmo? Óbvio. Um nome ou outro ali, eu acho que era. Eu ainda acho que o Atlético precisa de um zagueiro. Eu acho que a situação da zaga é a mais alarmante. A gente tem o Pedro Henrique nessa condição de ser um cara ali que tem um mundo nas costas dele, por razão dele, por responsabilidade dele, Zé Ivaldo, Matheus, são jogadores que têm um certo potencial, mas não sei se para a titularidade, então assim, falta um companheiro melhor ali para o Thiago Heleno. Falta um zagueiro que chegue e dê uma resposta foda ali ao lado do Thiago Heleno. Mas de resto, cara, eu acho que assim, dentro da realidade que o Atlético vive, a gente não pode ignorar essa realidade, que por exemplo, está longe de ser uma das maiores folhas do futebol brasileiro. O Atlético faz uma aposta certa, e repito, pode ser histórico. pode ser um acerto histórico. Porque eu acho que vai ser rapidamente perceptível se for um erro. E dá para correr atrás. E dá para buscar um cenário ali a partir do momento que você tem uma base bem consolidada. Mas, assim, se você contrata um monte de gente, você sobrecarrega o trabalho de um treinador que está chegando. Você cria ali uma necessidade de adaptação coletiva, individual, muito maior do que o Atlético tem hoje. Então assim, vamos com calma. As coisas estão caminhando a favor do Atlético. Vai por mim. Escreve o que eu estou dizendo para vocês. As coisas estão caminhando a favor do Atlético. Acho que, no final do ano, a gente pode comemorar o acerto dessa manutenção de base como uma decisão, assim, de mestre do comando do futebol do Atlético. Mas, eu só o tempo vai poder dizer. Eu estou confiante. Eu estou com aquela esperança que a gente falou lá no começo do vídeo que o torcedor adquire no mercado da bola. Eu acho que o que precisava era muito mais uma continuidade do que novamente uma mudança de rota. E aí